Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um penteado inspirado na cantora Lorde. Gente, eu acho ela muito linda, é uma cantora maravilhosa e ela tem um estilo assim muito diferente, bem original. E isso é o que me deixou mais encantada por ela. Como ela é bem discreta na maquiagem, eu só passei uma base e um corretivo, passei um blushzinho bem básico, um delineado e um rímel bem fraquinho e passei um batom bem forte, porque geralmente ela abusa muito no batom e não usa nada nos olhos, assim, é bem básico mesmo. Aí quando eu fiz a sobrancelha, assim, como é bem simples, aí eu não gravei o tutorial pra vocês. Eu tô com o batom da Dylos, aquele mate. Bom, o penteado é bem simples, meninas, e como o cabelo dela é bem comprido, eu falei, ai, eu vou fazer pras meninas verem, né, vamos ver se fica parecido. E o cabelo, gente, o cabelo dela é bem desconectado, a Lorde é bem despojada, né, pra quem conhece sabe que ela é super despojada. E aí eu deixei o meu cabelo, eu passei pouquíssimo creme e deixei ele secar, então ele ficou com bastante volume e tá bem, tá bem natural, assim, os cachos bem livres, né, bem frisados, bagunçados, o dela tá assim. Eu vou deixar a imagem aqui da foto e do dia que eu tô, do dia em que eu tô me inspirando nela, porque foi no show do Lollapalooza, que ela esteve aqui no Brasil, e, bom, vamos lá. Eu vou usar esse, esse elástico aqui, que é bem menor, então é mais prático. É, só vou pegar um pouco da lateral, um pouquinho da lateral e um pouquinho aqui de cima, e vou separar. Pelo que dá pra perceber, até mesmo nos vídeos do show, quem não viu, tem no YouTube também, os vídeos do show, e dá pra perceber que é algo bem, bem simples, sabe? Bem desconectado, ou algo bem, bem despojado mesmo. Aí eu separei aqui, ó. Só a parte de cima. E aí eu vou prender aqui com o elástico, tá? Eu vou pegar aqui uma partezinha de baixo, uma pontinha assim, e vou enrolar por cima do elástico, pra ele não aparecer. E aí é só circular, assim, como se fosse o próprio cabelo prendendo, sabe? Fica bem, ficou bem bacana. Aí você solta aqui o pouco da lateral, deixa o cabelo bem, bem despojado mesmo, e nós fiz. E eu achei fofo, assim, porque dá pra usar no dia a dia, sabe? Algo bem, bem prático também, pra você usar pra ir ao parque, sei lá. Se você estiver bem maquiada também, dá um ar, assim, de mais sofisticado. Aí depende muito, né? De onde você vai, como você... e o que você vai usar. Mas eu acho que ficou bem, bem natural, assim, mais ou menos assim que ela usou. Gente, eu acho ela uma diva, sabe? Ela é muito, muito, muito original, ela abusa mesmo, não tá nem aí. E o cabelo dela tava bem pisado no show, assim, o que eu achei mais interessante, assim, sabe? Algo bem... bem leão, né? Uma coisa bem dela mesmo. E eu achei muito lindo, por isso eu vim aqui interpretar pra vocês. Espero que vocês tenham achado parecido. Eu vou deixar a imagem, que vocês já vão ter visto ou vão ler novamente. E vão dizer aí o que vocês acharam, se vocês acharam que ficou parecido ou não. Qual a opinião de vocês? Então foi esse o vídeo, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei, se vocês gostaram do vídeo. Inscrevam-se no canal pra receber as notificações dos vídeos. Não deixem de me seguir também nas redes sociais. Eu vou deixar linkado aqui o meu Instagram e o meu Facebook. Então foi isso, meninas. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!